Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pincola Estes. Continuação, capítulo 6. A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio, e de um modo ou de outro o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no, e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração, por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas, e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidade leve de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade, para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância de dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança, e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferida desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isendas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável, e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que age de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores, que se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas, quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais, no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança, e mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje imprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique, podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição, que a autoridade deu padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe. Para um mundo oculto, ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável, sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa. Existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem e rejeitada geralmente são duplas, a íntima e a pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos. Podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante, acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor. Quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3 quartos, quer estejam totalmente abertos.